Olá, seja bem-vindo a Em Dupla com Consulta, eu sou a Fernanda Manhota. Eu sou o Lucas Leite. E hoje estamos aqui para te dar as boas-vindas a esse canal, o primeiro canal do YouTube de relações internacionais feito por professores de relações internacionais. Nós somos o que as pessoas por aí chamariam de relações internacionais puro sangue. Eu e o Lucas somos formados na graduação em relações internacionais, temos mestrado e doutorado na área de relações internacionais, inclusive foi nessa jornada que a gente se conheceu. A gente antes era só amigo, agora a gente é amigo e parceiro nesse projeto que a gente faz sempre com muito carinho. Nossos vídeos sempre vão ao ar as segundas e quintas-feiras a partir das 18 horas. Nós tratamos de diversos temas, mas principalmente os de política internacional, de uma forma simples, objetiva e divertida, querendo quebrar um pouco aquela lógica da sala de aula, mesmo que a gente seja professor. Exatamente, então aqui no EDCC você vai encontrar o rigor acadêmico, a preocupação em manter o lastro científico das discussões, trazendo especialistas, gente que se aprofunda na área, mas fazendo isso com uma linguagem mais de entretenimento. Então, além de falar da pauta do dia, de coisas de política internacional que estão aí repercutindo na mídia, a gente fala de cultura pop, a gente trabalha algumas questões relacionadas à carreira na área de relações internacionais e por isso a gente tem aqui várias playlists, além de mais de 100 vídeos que nós temos no ar. Nós temos lá playlists sobre carreira, playlists sobre países, playlists sobre conceitos e teorias de relações internacionais. Então é um canal dedicado a todo mundo que se interessa por esse assunto. Ou seja, se você estuda relações internacionais ou quer estudar relações internacionais, esse canal é pra você. Mas se você é alguém que só se interessa por política internacional, questões culturais, sociais e econômicas, esse canal também é pra você. E se você, assim como eu, gosta disso tudo e de cultura pop, esse canal também é pra você. Ou seja, ajuda a gente a realizar o nosso sonho de além de dar aula, também trabalhar. A gente trabalha aqui no YouTube fazendo isso com muita boa vontade. A ideia é democratizar conhecimento, permitir que mais pessoas tenham acesso às informações e aos debates de conteúdo. O EDCC tem um compromisso com o combate a fake news e essa demonização que se faz muitas vezes na área da educação. A gente acredita em educação, acredita que a educação é emancipadora e é esse o nosso papel aqui no YouTube. Além disso tudo, dessa parte mais acadêmica, do conhecimento mais prático, né, de aprender algo novo, a gente dá várias dicas pro seu dia a dia, pra você que é estudante, pesquisador, quer ser professor. A gente fala muito do nosso dia a dia, a gente fala do nosso cotidiano, de como nós fazemos as coisas. Dicas de organização, dicas de como estudar, dicas de leitura. Então isso sempre vai estar presente aqui no nosso canal. Tanto que a gente tem a playlist escrito nós, como nós temos a playlist carreira de relações internacionais e de vários outros temas que podem ser interessantes pra vocês. Exatamente. E o que acontece com esse canal é que visivelmente a parte de cultura pop não cabe a mim. Eu sou a pessoa que neste canal cuido da logística geral da organização como um todo, mas sempre passo vergonha ou fazendo gameplay por aí, né, e deixando pra posteridade na internet vídeos dos quais eu vou com certeza me arrepender de ter feito. E claro, além disso, sempre aprendendo coisas sobre filmes, livros e séries que jamais vi e que critico no ar pra ser bem xingada nos comentários. Se você gostou da nossa iniciativa, vai aí na descrição e olha nossas opções de apadrinhamento. É uma forma de você nos ajudar e continuar mantendo o nosso canal, oferecendo com qualidade e informação democratizada, fácil, objetivo e transparente. E já aproveita então e se inscreve aí no nosso canal. Além disso, eu e a Fernanda temos redes sociais que vocês podem seguir. O Instagram e o Twitter, que vão aparecer aí pra vocês. Além das nossas redes sociais pessoais, também tem as redes sociais do canal, que aparece sempre no final dos nossos vídeos e que você pode utilizar pra nos seguir por lá também. Lembrando que se você ativar as notificações, clicando nesse sininho que aparece pra você e marcando a opção todas, o YouTube avisa você sempre que um vídeo novo for pro ar. E aí você fica em primeira mão sabendo das novidades. Pra você se comunicar com a gente, é sempre bom usar a hashtag EDCC Responde, nosso nome carinhoso pelo qual a gente atende, abreviação aqui do nosso canal, e que é sempre muito útil pra que a gente possa saber o que vocês estão querendo e atender aos pedidos de vocês. Compartilha e comenta sempre nos nossos vídeos. Quanto mais você interage com a gente, maior é o engajamento. E aí o YouTube entende que você vê valor aqui no que a gente tá produzindo. Também aproveita, pega os links, manda no grupo do Zap, compartilha com seus amigos. Isso ajuda bastante o EDCC a continuar, seguir adiante e compartilhar a nossa palavra de salvação. E aí E aí Tchau, tchau.